Soneto de Aristeu de Andrade Tente aí, negro mar de lágrimas amargas, desesperança, ó mãe dos náufragos da vida, destende sem temor as tuas asas largas sobre esta alma sem fé, tão mal compreendida. Já não posso lutar, sucumbir às descargas do raivoso Aquilão, como uma nau perdida, alígio de meu bordo as mais preciosas cargas, o riso, o sonho, o amor, a delícia da vida. Alegria, outro rumo, esperança, outro norte, que a bússola endoideça e outro país aponte a paragem glacial e lúgrib da morte. Coragem, nem sequer se contrai um só músculo, quero ver apontar no sombrio horizonte o tristônio lilás do último crepúsculo.